Isso comprova que aqui não há nada combinado, que as sessões transcorrem num clima de espontaneidade, autenticidade, coragem pessoal, independência técnica, política e muitas vezes há silêncios que são mortos, como o silêncio dos cemitérios, por exemplo. E outras vezes os ruídos, no plano discursivo, no plano argumentativo, eles tonificam a sessão e nos instigam a novas reflexões, sempre nessa perspectiva da superação de impasses, como invariavelmente tem ocorrido aqui, e de que V. Exª, ministro Ricardo Lewandowski, dá uma sobeja demonstração. V. Exª e o ministro Joaquim Barbosa, para mim, só merecem aplausos, elogios. Sr. Presidente, eu gostaria de dar início ao voto. Sr. Presidente, eu queria, se o eminente relator me permitir, agradecer as generosas palavras de V. Exª, sempre ponderadas, sempre agregadoras, e quero dizer também que as recebo como um desagravo pessoal que V. Exª faz em nome da Corte. Muito obrigado.